Música 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 Aqui é o nosso volante Vamos ver Que é o soft Agora Os botões Música Música Tá parece novo Está Nosso volante Agora aqui os pedais Os pedais do nosso volante Espero que tenham gostado Do nosso volantezinho Tchau tchau beijinho beijinho Isto é para ti ao evento Para dizer que querias ver o volante Aqui está Música 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 Legenda Adriana Zanotto